O Cat falou assim, pô, minha filha pede um bagulho e eu dou, minha filha pede um bagulho e eu dou. Pra mim é muito difícil isso, né, eu não tive e não sei o quê, e a gente entende, cara, eu entendo perfeitamente isso. De tu, pai, eu quero, pai, eu quero um Lord of Contagion do Warhammer 40K, pai, pai, tem como tu me dá um Lord of Contagion do Warhammer 40K? Eu quero demais do mundo! E aí tu fala, cara, filho, pega aqui, 180 reais pra comprar um Lord of Contagion do Warhammer 40K, entendeu? E, só que, o que que eu faço aqui em casa, e eu já falei isso algumas vezes, aqui em casa funciona assim, minha filha quer um Lego, minha filha quer um Lego, minha filha quer um Brinquedo, minha filha quer um Controle, minha filha quer um Lord of Contagion do Warhammer 40K, porque tá faltando no exército dela do Warhammer 40K. E eu falo, papai, vai te dar, papai, não vai negar, irmão, eu não nego nada pras minhas filhas, eu não nego nada. Papai, quero uma televisão no quarto, papai, vai dar, televisão no quarto. Só que isso vai ter um preço. Isso vai ter um preço. Que preço? Minha filha, minha filha tem 8 anos. Hoje, ela acorda de manhã, ela tem a rotina dela. Ela acorda de manhã, ela arruma a cama dela, arruma o quarto dela, ela vai, toma a batida, que a mãe dela faz uma batida parada de frutas, ela toma a batida de frutas. Tomou a batida de frutas? Tomou, olhando um desenhinho ali, papapá, levanta, vai lá, começa a varrer a casa, ajuda a mãe dela, entendeu? Ajudou, ajudou. Chegou a hora de fazer a mesa? Vai fazer a mesa, vai arrumar a mesa, bota lá a toalha, bota os pratos, bota os talheres, bota o bagulho de panela. Ela tem as atribuições dela. Não porque ela precisa fazer, porque, meu Deus, a casa não vai ficar limpa. Se a minha filha de 8 anos não ajudar em casa. Mas é pra dar um senso pra ela, de que se ela cumprir as funções que ela tem, ou que são atribuídas a ela, ela vai ter uma recompensa depois. E agora, primeiro e segundo ano da escola, ela não teve, ela não tinha nota, né? Nunca vi isso, na escola não dá nota, na escola conta a história. É tudo lúdico, é tudo... Escola de criança rica é foda, né, irmão? Tu vai lá e fala assim, e aí, como é que foi minha filha na escola? Nossa, as habilidades cognitivas e as habilidades... As habilidades cognitivas, eu quero... Eu quero um número! Eu quero um número de 0 a 10. Não tem, André. Depois eu conto a história que teve um universo mágico que eles combateram... Eu... Eu não estou brincando. Foi exatamente assim a avaliação. É um universo mágico, onde as crianças têm que combater o... O Spandman, que é o homem que gasta muito dinheiro e eles têm que economizar dinheiro. E aí, naquele outro, pra aprender sobre ciências, eles têm que aprender o Bacteria Man. E aí eles contam uma historinha onde cada um deles é um super-herói e cada um deles vai usar os poderes para matar esses inimigos. E é assim, tá? Foi assim mesmo. Só que agora mudou. Agora, na terceira série, ela tem prova. Ela tem prova. Ela tem... Um dia eu conto essa parada aí da avaliação na escola de criança rica. Tá? E agora tem prova. E eu falei, ó... A única coisa que o papai quer de você. Você tem videogame. Você tem computador. Você come tudo o que você quer. Tem danoninho. Tem fruta. Tem brincadeira. Tem não sei o que lá. Tem pai. Tem mãe. Tem tudo. Papai quer uma parada pra você. Papai quer só... Papai só quer uma coisa. Você continua fazendo as suas atribuições em casa. Cuidar da irmã dela. Ajudar. Ajudar. Não é cuidar como se a gente saísse de casa e deixasse cuidando. É cuidar da irmã dela. Ser amiguinha da irmã dela. Pra não brigar. Aquela brincadeira toda. Aquela logística toda, né? E tem mais uma coisa. 9 e 10. 9 e 10 na escola. 9 e 10. Essa semana ela tirou 8.1. Ela tava em depressão. Ela tirou 8.1 em ciências. Tinha uma prova lá de... Estados... Estados da... 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 Eu falei... Estados da água. Sólido, gasoso e líquido, irmão. Aqui o bagulho... Aqui nós é supletivo de segundo grau. Mas isso eu lembro. Tá ligado? e aí chegou minha filha, cara, com a apostila dela na escola, e tem sólido, líquido e gasoso, né, só que aí o que que é calefação, o que que é a refação, o que que é não sei o que, eu falei irmão, porra, tá na terceira série tá ligado, eu falei, caraca meu, juro pra vocês, tá ligado eu fui ler a apostila da minha filha lá quando a água ela evapora muito rápido, como é que é o nome? quando a água é bem mais complexo tá ligado, essas escolas de criança rica não é que nem vocês, não é que nem nós eu aprendi o que, sólido, líquido e gasoso, acabou, irmão, deu acabou, tá ligado, já era não, agora tem um milhão de coisas, tem mais estados da água é diferente, mas vamos voltar ao assunto aqui eu cheguei pra essa sublimação tem a sublimação, calefação pô, numa caralhada de coisa, mas olha só minha filha tá apavorada, ela tirou 8.1 nessa prova, nessa prova de sublimação, calefação ebulição e condensação, exatamente e ela tirou 8.1 ela tava triste, cara ela ficou bem triste e aí eu cheguei ela chegou, pai, olha só eu estudei, né e tudo mais, prestei atenção mas, pá, não fui legal interpretei errado algumas coisas e tal e eu me senti meio pesado, tá ligado? eu me senti que eu tava porque eu cheguei numa boa minha filha, eu falei eu vou acabar com a sua vida se você não tirar 9, 10 eu falei, não, filho, papai quer isso papai quer que você tire nota boa ela tirou 8.1 e ela ficou assim, só que só que daí eu lembrei daquele meu amigo que eu já contei história pra vocês aqui meu amigo pegou meu amigo tem um filho único né, e pegou e botou a criança na escola que fala português inglês e alemão sabe qual é que era? aquelas escolas cara, escola tempo integral larga lá larga lá de manhã pega o filho da puta de noite e esse e cara escola caríssima da cidade vizinha escola caríssima é bem caro mesmo é mais de 3 mil por mês e e ele tava todo orgulhoso né, pô consegui colocar meu filho nessa escola meu filho vai sair falando português inglês e alemão e não sei o que cara, escola escola tá ligado desse nível aí cara o filho dele ficou alguns meses na escola e a criança morreu por dentro e ele teve que fazer um tratamento pra criança porque a criança tava em depressão cara porque a criança não era mais criança se o filho da puta o filho da puta ficava o dia inteiro fazendo prova o dia inteiro estudando o dia inteiro que nem um robô dentro da sala de aula e não era mais criança tirou botou numa outra escola só no período da tarde deixa a criança comer cocô durante o dia pisar em cocô tá ligado rolar na merda sei lá o que a criança faz entendeu e a criança mudou cara teve que fazer um tratamento psicológico e tal e aí eu pareci porra cara quer saber o negócio eu vou eu vou eu vou pedir pra minha filha estudar vou estar ali pra ela minha esposa também só que eu não vou meter essa pilha assim só 910 só 910 só 910 eu quero que a minha filha seja uma aluna 910 só que na terceira série ela não precisa ser uma aluna 910 eu quero que ela seja uma aluna 910 lá em cima quando a gente começar a pregar o anarcocapitalismo pros coleguinhas dela no final do primeiro grau sacou qual que era quando a gente começar a falar mal de Karl Marx quando a gente começar a falar mal dessas porra lá na escola que eu vou ajudar ela a fazer esse trabalho entendeu vou lá palestrar na escola quando a gente começar a brigar uma briga mais séria aí sim eu vou exigir um pouco mais dela mas acho que a gente tem que tá ligado a gente tem que dar eu vou ter que dar um passinho pra trás porque eu vi que ela tava muito triste entendeu ela tirou uma nota legal ela tirou uma nota boa só que ela ficou triste comigo ela ficou triste em me decepcionar e isso me quebrou um pouquinho assim o coraçãozinho deu uma sabe o coraçãozinho deu não filha vamos lá continua estudando estudar que eu digo eu falei pra ela eu falei filha o papai não quer que você estude em casa por incrível que pareça olha só eu falei pra ela eu não quero ver você minha filha tava lendo a apostila dela um dia anterior a aula eu falei papai não quer isso e eu já tinha conversado com ela ela tava me explicando os estados ali mas ela tava sabendo legal ela se confundiu lá algumas coisas mas eu falei assim o papai não quer sabe o que o papai quer o papai quer que no teu tempo livre você leia um livro você jogue videogame que você sabe faça qualquer outra coisa menos estudar porque eu falei que no momento que tu aprende na escola no momento que tu tá prestando atenção na escola que o professor tá lá e tu tem uma dúvida levanta a mão e tira a dúvida você acaba aprendendo aquela coisa você não precisa depois perder tempo para tentar aprender aquela coisa em casa sacou qual é que era? entendeu? então tipo eu falei eu quero que tu preste mais atenção na aula eu quero que tu preste mais atenção na aula eu quero que tu esqueça um pouquinho dos coleguinhas preste um pouco mais de atenção na aula e use depois aquele teu tempo que tu ia gastar estudando em casa jogando videogame lendo um gibi lendo um livro brincando de lego brincando de boneca não sei cara tá ligado? desenhando um pentagrama no chão e botando a irmãzinha dentro não sei alguma coisa qualquer outra coisa sabe o que é legal? e eu fiquei meio chateado porque eu vi que ela tirou 8.1 que não é uma nota ruim é muito longe de ser uma nota ruim até porque não é uma prova muito simples eu achava que uma prova de terceira série era bem mais simples mas tá ficando difícil pra mim que sou um ex-sovelado com um subletivo de segundo grau já tá começando a ficar difícil na terceira série então daqui 2, 3 anos eu obviamente não vou saber mais nada que aquelas crianças aprendem na escola né então acho que nós como pais precisamos dar tudo que a gente nunca teve pros nossos filhos mas seguindo algum tipo de regra que nem eu falei falei pro Cat falei pro Jorge às vezes a minha filha quer um ah que nem a Cecília tem dois lego que ela quer ela quer dois lego do Minecraft e eu falei papai vai dar os dois lego do Minecraft minha esposa vai lá na Amazon na Rehap sei lá que porra que é ela adiciona no lista de desejos quando tá em promoção ela compra minha esposa a gente guarda aqui no quarto compra deixa guardar na sacolinha deixa guardadinho compra na promoção tem a promoção de 30% 40% 50% às vezes tem promoção de 50% um livro um box a gente compra e deixa guardado aqui no quarto quando tem o próximo dia das crianças o próximo não sei o que a gente só dá quando tem alguma data quando tem alguma conquista quando a criança consegue algo ela se sente recompensada por aquilo que ela teve porque tipo assim cara me desculpa se isso pode ferir a parede uterina de alguns de vocês mas eu podia ter entrado na hora na hora e comprar aquele lego do Minecraft que minha filha queria em dois dias ia estar aqui em casa e eu ia dar pra ela e ela ia eba e tudo que e aí parece que o dedinho da minha filha é uma coisa mágica eu quero aquilo eu quero aquilo eu quero aquilo e ela ganha tudo e eu quero que as minhas filhas tenham tudo que eu não tive porque eu tive muito pouco tá ligado eu cresci com muito pouco só que eu quero que elas tenham essa sensação de que elas ganharam aquilo não apenas porque o papai e a mamãe dela trabalham porque o papai e a mamãe dela conseguem as coisas mas sim porque ela fez algo e ela recebeu algo em troca porque eu acho que no momento que a gente cria uma criança nesse sistema de trocas de olha tu cuidou da tua irmã tu fez as tuas tarefas tu foi bem na escola portanto está aqui a sua premiação acho que no momento que a gente cria uma criança desse formato a gente vai transformar depois essa criança numa adolescente produtiva num adulto produtivo que vai depois entrar na sociedade e não vai achar que tudo vai cair no colo dela sabe qual é que era? e novamente é uma merda isso cara porque as vezes tu como pai a gente foi agora na a gente foi no shopping almoçar essa semana e cara do lado da praça de alimentação tem uma loja de brinquedo e a minha filha vamos lá passar por olhar e a gente sempre passa por olhar e a gente olha e a Cecília pegou e como eu dou mesada pra minha filha mais velha eu dou uma mesada pra minha filha menor então tipo assim eu dou 20 reais pra minha filha maior toda semana e dou 10 pra menorzinha e a gente chegou lá e tinha um carrinho do Hot Wheels aí eu aí o do Mário o carrinho do Hot Wheels do Mário do filme e esse Mário ela não tem ela tem os outros Mário e ela pai eu queria muito esse carrinho e só tinha um e a mulher da loja falou esse é o último esse é o último e eu falei filha e cara 60 reais cara desculpa mas eu podia dar os 60 reais pra ela e eu falei não papai não vai dar e ela ficou ela ficou ela murchou assim minha filha de 5 anos ela murchou na minha frente e ela eu queria muito esse carrinho porque eu não tenho eu queria muito esse carrinho porque eu não tenho aí eu falei não mas então tu adiciona na tua lista de desejos a gente vê no dia da criança a gente vê depois pra novamente pra criar aquela sensação de que se ela fez algo era o carrinho do Hot Wheels tá ligado e aí que ela tem o carrinho da princesa Rosalina ela tem todos os bichinhos do Hot Wheels do Mário e aí ela chegou assim e chegou pra mãe dela e cochichou uma parada cochichou uma parada e lá vem um golpe né lá vem o golpe lá vem o golpe é golpe e ela tava com o carrinho na mão já e ela chegou assim a minha mulher chegou ô amor ela vai levar o carrinho tá aí eu olhei pra minha esposa e pô como assim né aí é foda né pai fala uma coisa mãe fala outra as crianças vê o pai e a mãe como dois idiotas não respeita mais acabou minha vida acabou assim meu pênis caiu sabe eu abri eu abri eu abri eu olhei pra mim eu tava assim eu tava assim ó tava que nem o Ken tá ligado sabe o Ken sem o pinto caiu caiu na hora o pinto caiu puf caiu só caiu já era já era acabou aí eu olhei pra ela assim como assim como assim vai levar o carrinho porque eu já ia paco cotovelada na nuca democrática né já ia já dá um corretivo dependendo da minha religião você não pode nem questionar isso tá então baixa a bolinha não gostou da piada baixa a bolinha tá porque daqui a pouco a minha religião prega que eu posso dar uma cotovelada na nuca da minha esposa então quietinho 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 que daqui a pouco tu tá cometendo um ato aí daqui a pouco tu tá cometendo um crime não eu então fica se eu tivesse com a camiseta se eu tivesse com a camiseta ramaz aí aí já não ia falar nada né já dependendo do que a mulher falou pode calma lá veja bem entenda entenda como uma cotovelada democrática na nuca da mulher no shopping né pode ser um reajuste de de né calma lá então vem ó e aí eu falei bom vem cá qual é que era como assim vai levar o carrinho e ela falou assim ela vai usar a mesada dela e aí o que que eu vou falar aí minha esposa pagou o carrinho pagou o carrinho para ela lá pegou o carrinho tava super feliz né criança pegou o carrinho chegou em casa minha esposa foi lá na carteira ela tem a carteira dela ó Cecília mamã vai pegar o dinheiro aqui do teu carrinho tá tá mas você tá entendendo o que que foi ensinado nessa transação toda você tá entendendo a Cecília tem 5 anos ela não faz ainda as coisas né pra ganhar a mesada dela dou a mesada ali né 10 pila pra ela por semana só pra ela ter lá né pra ver e mandar ela ganhar e ficar feliz também mas você tá entendendo que ela aprendeu cara ela faz as coisas ela ganha o dinheirinho dela ela vai ganhar os presentes do pai da mãe no Natal no dia da criança né nessas datas e tal comemorativa mas ela também tem o dinheirinho dela que ela pode usar pra fazer o que ela quiser e aí o papai e a mamãe não mandam nada no dinheiro dela e eu falei olha que interessante acho que a gente ensinou uma né depois comentei com a minha esposa acho que a gente ensinou algo legal aí acho que elas estão no caminho certo né cara do antissocialismo do capitalismo opressor sacou qual é que era então isso que eu falo pra galera falo galera as vezes a gente tem condições de dar as coisas pros nossos filhos as vezes não dar aquilo cria mais caráter e ensina muito mais do que tu dá tudo que a porra da criança quer depois a criança chega e vai chorar vai falar que odeia o papai e a mamãe porque não ganha um iphone 15 xs max ultra pro de natal sacou qual é que era e nós devemos botar o pé no chão e dar um passinho ali sentar e tentar educar essas crianças pra quando elas irem pro mercado de trabalho ou irem pro mundo real né saberem que a coisa vai ser um pouco diferente do que?